Passe recordes, melhor que tá tendo W5 no beat Sou safada jogando pela dada Na minha jacuzzi ela vai dar de noite É que hoje ela vem de longe Pra me dar suada dentro da micas Simplesmente só uma pernoite Vai ficar molhada pingando na casa Simplesmente só uma pernoite Vai ficar molhada pingando na casa Macete é, dá uma fodida com você Se você quer, cola na revoada dos D Cola na revoada dos D Sabe que cê vai subir e descer Macete é, dá uma fodida com você Se você quer, cola na revoada dos D Sabe o que vai acontecer Hoje a conta tá forrada, tá propício revoar Nós só vale o que tem pra quem não vale nada Igual essa safada, pé de piques pelada Bom de industrialha, metralha, não bota fé, bota as cara Me envolve em loucuras menina Toda produzida, toda produzida Toda produzida, mestiga Parece a princesa assassina A derrubadora de pica Ache como se não houvesse amanhã Quer patrocínio e pra Amsterdã Quer dar close no celular da maçã Fazer uns pivete na minha macalã Macete é, dá uma fodida com você Se você quer, cola na revoada dos D Cola na revoada dos D Sabe que cê vai subir e descer Macete é, dá uma fodida com você Se você quer, cola na revoada dos D Sabe o que vai acontecer Sabe o que vai acontecer W5 no beat Passe recordes, melhor que tá teno